Merda! Para de dar Drive Impact, filha da puta! Agora vai tomar um combo! Culpa tua! Aí não saiu! Tudo por causa de um Drive Impact, véio! Para de soltar essa merda, filha da puta! Tava jogando bem aí, do nada faz uma nóia! De repente, do nada, faz uma nóia e solta a desgraça do Drive Impact, véio! O botão que não devia existir nesse jogo, véio! Merda, para de soltar o Drive Impact, desgraça! Beleza, meu chute não precisa pegar não! Passa por dentro dele a hitbox! Beleza! Não precisa não! É de enfeite! Desgraça! Tá ajudando o cara, jogo! Dá 0% de life para ele! Vai dar um veste na puta que pariu, desgraça! O cara joga demais! Que bosta! Eu que tô jogando de menos! O cara que joga demais, não! Eu que tô jogando de menos! Tô jogando de menos! De menos! De menos! De menos! Porra! Porra! Desgraça! Porra! No treino funciona, filha da puta! Porra! Consigo treinar um combo, véio! Trava! 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 Trava é desgraça, véio! Puta que pariu, cara! Não consegui treinar um combo aqui nessa desgraça que tá travando, véio! Começa a vir uns platina de merda! Começa a vir uns platina de merda do caralho! Puta que pariu! Começa a vir as desgraças dos platina, véio! Travou, fui! Não, Yuri! Porra! Aí você me fode, porra! Eu mandei fazer isso, caralho! Beleza, véio! Beleza! Beleza, caralho! O problema é que não sai o input, véio! Se meu especial sair, isso é arregaçar esse porno! O nível 1, mas não saiu, véio! Porra, defendeu como, véio? O cara tava na animação de bater, véio! O cara tava literalmente na animação, viu? O boneco dele fazendo isso aqui, cara! Defendeu, véio! Cancelou, foi! Cancela, véio! Cancela o ataque! Ai, porra, no beite! Pensou que ia agarrar, né, seu viado? Ih! Meu Deus! Por essa... Velho! Que golpe lixo, véio! Eu dei pra ser de antiaéreo, essa porra, né? Se ele dá um toquinho de aéreo especial... Muito ruim, véio! Ainda bem que o cara tava morrendo... Não saiu... É foda isso, véio! O golpe não sai quando você pede, véio! Eu quero saber que desgraça que o desenvevedor fez aqui, véio! Ele enfiou os input da galera no cu! Só pode ser isso, véio! Toda vez que eu levanto o especial... Não toda vez, às vezes sai! Mas nem critério pra sair ou não, véio! Não tem critério! Às vezes sai, às vezes não sai! Pau no seu cu! Ah, tá! Que antiaéreo bosta! Que golpe bosta! Qualquer um pula essa merda! Não dá pra ousar de antiaéreo e o golpe sai é pra cima! Não sei pra que caralho sai pra cima, então! Porra! É pra cima pra quê? Pra enganar os trouxas? Pra apertar, é? Só se for... O intuito é enganar os trouxas! No caso, eu tô sendo trouxas, né, véio? O bicho sai vo... A porra do... Ele é horrível! Ele não anda... Ele anda! Ele anda, pessoal! Se o cara dá um pulo... Escapa! O bagulho é pra cima! Não sei pra que caralho é pra cima! Porque diante aéreo é horrível esse golpe aqui diante aéreo! Se fosse um meia-lua pra cima assim, um direto... Perfeito! Uma viadagem esse golpe aqui, cara! O cara pulou... Só se o cara estivesse fora da minha zona de ataque! Aí tudo bem! Se ele estiver longe pra caralho... Aí essa porra pega! Mas... Estiver longe pra se fuder na casa do caralho! E deu um pulo, aí pega! Mas fora isso, meu irmão... Pra pegar uma bosta esse negócio aqui, véio! Ah, velho! Ah, velho! Pra que tu anda, Juri? Na moral, velho! Que golpe bosta, velho! Porra, pra que caralho? Essa boneca anda quando liga esse golpe, velho! Não é pra andar, porra! Dá neutro, desgraça! Não posso dar um golpe neutro porque o boneco não dá... Ele anda! Pra que desgraça anda? Não sei! Pau no cu do desenvolvedor da Juri, velho! Pau no cu desse cara, velho! Botou a boneca pra andar quando dá outro especial, velho! Vai tomar no cu, velho! Não dá pra soltar essa porra de antiaéreo! Se o cara tiver colado, velho! Véi, quem for um animal da desgraça que fez essa porra aqui, velho! Quem for um animal, filha da puta do caralho! Que fez essa porra aqui, mano! Porra, boneca! O cara tá na frente, assim, ó! Ela tem um golpe que dá outra porra pra cima! Aí ela dá um passinho pra frente... Pra ficar na frente... Atravessar o filha da puta, velho! Ao invés de pegar o poder, velho! Dá um passinho de merda! Suficiente! Esse passinho de merda que ela dá... Que é o suficiente pro cara passar direto! Que desgraça! Porra! Que desgraça, velho! Tem esse... Tem que ter esse passinho de merda aqui, ó! Tem que ter esse passinho de merda aqui, velho! Tem que ter a porra desse passinho de merda aqui! Não sei pra que caralho! Pra estragar o boneco, velho! Vai, que manucu moderno, velho! Pra se fuder, velho! O cara não erra nada! O cara não erra nada! E joga mal pra caralho, velho! Véi, isso é horrível, velho! Isso é desleal no jogo, velho! Véi, desleal mesmo, velho! Quem joga de moderno é um lixo! É um lixo! É um lixo! É um lixo! Não devia existir essa porra de controle, velho! Foda-se! Ai, tem que ser amigável! Foda-se, amigável o caralho, meu irmão! Eu quero quem não saiba jogar! Quem não saiba dar uma meia lua! É um idiota com o pé que só dá uma porra de um raduga! Se foda, meu irmão! Eu quero lá saber de porra de acessibilidade pra deficiente mental! Desgraça de nova geração! Eu quero que a nova geração tome no cu! É isso aí que eu quero, meu irmão! Se foda! Tem que fazer controlezinho pra esses Nutella da desgraça, meu irmão! Tomar no cu, viado!